Muito bem, estamos no ar, com mais um, tire o dedo aí, com mais, o senhor gosta de botar o dedo no sininho, não? Estamos começando mais um, sou um pão, quase um sátiro. Tudo bem, doutor Armani, que o senhor vai bem? Tudo bem, boa excelência. Tudo bem, muito bem, o Guilherme fala uma coisinha que eu fiz, tudo bem, doutor Pires? Eu vou aproveitar porque o senhor sempre faz essas coisas, então hoje eu evito. Eu acho melhor mesmo. Eu evito, porque o senhor sabe sempre muito... Eu sou uma pessoa muito... Vai lá, estou falando, não adianta. Doutor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Por que aconteceu? Esta onda de calor, estamos vivendo uma onda de muito calor. Sim, está insuportável. O senhor sabe que eu moro num sobradinho geminado, porque o senhor sabe que a magistratura é difícil, né? É, não, imagina. E a minha esposa, gostaria muito que eu tivesse uma piscina em casa, não temos, não temos, porque não há, falei para ela, não temos condições. Mas não tem espaço ou não tem condição? Não temos condições. E ela ficou ilumitada, ela falou assim, então eu vou sair e vou tomar um banho de banheira. Qual banho de banheira? Aí ela disse que um desses hotéis de alta rotatividade, porque há banheiras, eu falei, tudo bem, pode, não tem problema. Seria um hotel de alta rotatividade. Esses hotéis que ficam nas estradas e tem banheiras. São hotéis. Isso aí não é um motel. Mas eu acho que o objetivo é o mesmo, né? Não necessariamente. E ela foi, ela foi, ela foi. Motel e hotel é diferente. Não, ela foi com aquele rapaz, o Rosivaldo, porque ela tinha medo de se afogar. E o rapaz, o Rosivaldo, ele é guarda-vidas, não é? Mas ninguém se afoga numa banheira. Ah, mas ela é miudinha, né? Não é problema. Ela é miuzinho. Mas a banheira tem 60 centímetros de água. Mas ela, pelo menos, estava de biquíni. Ah, é, olha, eu não sei. Ela saiu de roupão. Ela saiu muito irritada. O rapaz passou lá e pegou e levou. De roupão? É, pois é. Roupão. Roupão grande. Bastante fiopudo. Mas... E o rapaz estava, obviamente, com calção, pelo menos. O rapaz passou de sunga, né? O quê? Porque eles foram tomar um banho na banheira. O meu senhor... É, eu entendo perfeitamente. Há uma onda de calor. Há uma onda de calor. Mas é por isso que eu gostaria... Não, está tudo bem. Eu espero que... O senhor tem que se preocupar. Espero que refresque bem. Muito bem. O senhor pode estar sendo... Podemos começar, doutor? Pode ser que está sendo o quê? O senhor, por favor, pare de insinuar coisas. Não, eu estou querendo falar nada. O senhor é casado, doutor? Não, não sou. O senhor deveria olhar mais para a sua casa, hein? Não, não sou. Ah, lá, lá, está tudo bem. Vamos conversando. É, pois é. O senhor deveria olhar mais para o seu ar. Eu tenho que se preocupar com o cafu ali passando nas costas, hein, meu senhor. O senhor está um ala muito solto. Primeira causa de hoje, por favor. E vocês que estão acompanhando, se virem a minha esposa por aí, por favor, avisem. Ela não voltou ainda? Ainda não. Meu Deus do céu. Andrés Rueda e Duílio Monteiro Alves. Qual dos dois foi o melhor presidente para os seus clubes? Qual dos dois deixou o maior legado? E eu digo isso, doutor, porque o Duílio, por exemplo, doutor, falou que ia pagar as contas do Corinthians. O Rueda, ele organizou muito bem o Santos. Muito bem. O senhor pode começar defendendo o Rueda, doutor, doutor Pipo, que é o seu cliente. Seu cliente. Essa causa é impedida. Você está pegando qualquer cliente também. Olha, olha, vou dizer, hein? Ele está pagando. Olha, olha. Vamos lá. Não tenho o que falar. Há uma herança no Santos de anos, de trabalhos ruins, de presidentes e gestões. Você vai ter que fazer uma ginástica, doutor. Como vai, Mendes, com o Modesto Roma, enfim. Rolando rolo. Teve até um cara chamado Rolo lá, que meteu o Santos num rolo danado, né? Odio. Não era o nome da mulher do rolo. Enfim, tudo. Não sei se ele é casado. Ele é casado. É, mas não chama isso, né? Dona Rola? Como? Por favor, Dona Rola. Mas continue, por favor, doutor. E, logicamente, que quando o meu cliente assume o Santos, era muito complicado de você... Era um rolo danado. Era um rolo danado, né? Então, um ser humano apenas ali, né? Tentar colocar a casa em dia é difícil, porque necessitavam de pelo menos 10, 15 anos. Quer dizer que ele não conseguiu. Na verdade, não é que ele não conseguiu. Não teve tempo. É, porque eram muitos problemas. Quantos anos ele teve? 3 anos. Gente, você tem um problema. De 20 anos de administrações que arrebentaram o Santos, uma outra ali a colar que deu certo. E aí, é tudo culpa dele. Chega em 3 anos, resolve aí. Não é assim que funciona. Eu vou pedir uma... Entendeu? Ele foi um senhor que tirou o seu próprio tempo das suas próprias empresas pra ir ao Santos tentar consertar o problema. Ele vem me dizendo. Ele não foi presa nenhuma. Sim, mas justamente ele poderia estar em casa descansando, mas ele foi tentar... Como é que foi o último capítulo dessa história? Aí ele saiu de casa e foi fazer o quê com o Santos? Então, aconteceu o seguinte. O Santos foi prejudicado pela arbitragem no último campeonato. Vários jogos, e eu tenho provas e documentos de que a arbitragem fechou o Santos. Esse é o outro cliente. E aí, imputam isso ao presidente do Santos que, ah, ele fez uma hora de bobagem. Pelo contrário, ele foi um visionário. Como acabou o ano do Santos, doutor Pipo? Durante 3 anos, ele foi uma pessoa tão generosa ao Santos que ele abdicou de jogar essa mata-mata de campeonato paulista pra dar tempo aos jogadores descansarem, trabalharem, pra se preparar pro campeonato brasileiro. Ah, mas o Santos foi eliminado do paulista. Há controvérsias. Não foi eliminado. O Santos tirou um tempo para melhorar a sua condição pra treinar. Eu só fui bem nisso, mas... Mas esse tempo que ele tirou para melhorar, terminou de que jeito? O que aconteceu? O Santos foi prejudicado pela arbitragem e caiu. Caiu? Foi embaixado. Por quê? Porque ele foi prejudicado pela arbitragem. Esse é o legado do suplente. Não, não foi dele. Na verdade, repito, roubaram o Santos. O meu cliente tentou ajudar. Ele foi uma pessoa benevolente no tempo dele. Eu diria que a sua chance... A acusação, ele não trouxe provas de que o Santos foi prejudicado. Entendeu? E aí agora... Porque agora é fácil. Pegar o clube... Ah, tá vendo? Aquele cara lá deixou tudo uma porcaria. Mentira, não é assim. Não foi só ele. Ô, ninguém citou... Os outros que fizeram um monte de coisa, ninguém citou. Teve gente que foi até expulsa do Conselho do Santos. Do... O Dr. Pico. O Rueda tá lá. Não foi expulso. Tentaram de expulsar ele. Coitado, ele reverteu e ficou lá. Muito bem. Então é uma sacanagem o que tentaram fazer com ele. Só isso. É difícil. É difícil. O senhor também não tem uma tarefa das mais fáceis de defender o Duílio Monteiro Alves. Mas o meu cliente, Excelência, ao contrário do cliente do meu nobre colega, o meu cliente, ele pagou dívidas no Corinthians. Reduziu. Ah, mas reduziu em 2%. Reduziu. É uma redução. É uma redução. E mais. Mesmo assim, contratou jogadores importantes. Entre eles, o Roger Guedes. Muito bom jogador. Eu lembro que ele era rapaz que tinha um cabelo igual o meu. É mais ou menos. Doirinho, assim. Ele não tinha muito cabelo, não. O senhor tem mais cabelo que ele. Eu também não tenho muito. Se eu tirar minha peruca... Ah, o senhor usa peruca? E o Roger Guedes, que foi um jogador muito importante pro Corinthians. E alguém pode dizer, ah, mas foi feito um contrato ruim. E ele foi embora antes de terminar o contrato. É aí que tá. Era aquela história. Pegar ou largar. Era o que era possível. Ele, Duílio, meu cliente. Deixa eu olhar. Vai ficar. Não vai aparecer ninguém. Apareceu. Mas nesse período, o Roger Guedes no Corinthians, deu um vice-campeonato da Copa do Brasil pro Corinthians. Interante. É um vice-campeonato. Mas não ganhou. E só não levou o Corinthians... Aí não é só o Roger Guedes. No primeiro jogo contra o São Paulo, em Itaquera, na semifinal da Copa do Brasil do ano passado, ele faz o Corinthians vencer aquela partida. E aí ele vende o cara no meio da final e ele vai embora. Aí, por causa contratual, o presidente está engessado em função do contrato, ele vai embora. Agora, mesmo assim, o São Paulo só elimina o Corinthians com um gol de mão do Lucas. Do Lucas Moura. Que ele próprio, de maneira sarcástica, irônica, debochada, há um canal de televisão que disse o seguinte. Ah, não sei se bateu na minha mão, mas ele está doendo até agora. Mas o Corinthians caiu na primeira fase da Libertadores, meu senhor. Ele reduz a dívida. Uma vergonha. Traz o Roger Guedes, que leva o Corinthians a um vice-campeonato da Copa do Brasil. Ele só pagou juros. E só não chegou a outra final de Copa do Brasil, porque foi prejudicado. Esse, sim. Prejudicado pela arbitragem. Deixa eu lhe perguntar uma coisinha, doutor. Pipo, vou perguntar ao doutor. Mãe, esse presidente ganhou algum título no Corinthians? Não. Eu vou desligar aqui o microfone em um instante. Vocês estão passando necessidade, porque vocês pegam qualquer cliente. A gente é a ética do direito. Agora, pelo menos no meu cliente. Eu vou ligar aqui de novo, porque eu vou ter que chegar algum outro. Eu quero só dizer uma coisa. Pois não, eu também. Eu quero só dizer uma coisa. O meu cliente não levou a instituição dele, o clube dele, a Série B do Campeonato do Brasil. Neste caso, neste caso, por favor. O meu cliente não recebeu marmiteiros para cobrar, faxineiros, jardineiros, no Santos, pelo menos, pagavam. Era pago, era pago. Os operários, os operadores foram pagos. Pagam, não. Doutor, você podia ter isso. Pagou tudo. Mas acabou na Série B. Pagou, mas é porque a Série B... Foi uma pessoa benevolente. O senhor ganhou por pontos, viu? Por pontos. Porque, olha, estava difícil. Os dois, aí, o legado de ambos foi uma coisa incrível. Muito bem. Próxima causa. O senhor estava olhando com esse olhar catatônico. Coitado do Rueda. Fluminense... Olha, o senhor tem uma chance agora. Fluminense e Flamengo. Tivemos um jogo de ida, o jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O Flamengo ganhou de 2 a 0, Doutor Pipo. Sim. E agora vai haver um segundo jogo. Sim. E a pergunta é, o Fluminense é capaz de reverter? Você defende o Fluminense? O senhor defende o Flamengo? Por favor, Doutor Romero, pode começar. É uma luta em glória, né? Uma luta em glória porque o Flamengo, além de ter mais time do que o Fluminense no papel, é um time que só vai perder essa vaga na final do Campeonato se ele tomar três gols e não fizer nenhum. Flamengo que tem o melhor ataque do Campeonato. Flamengo que tem a melhor defesa do Campeonato. O Flamengo não tomou três gols ainda? Não. Só tomou um gol em todo o Campeonato e com o time Sub-23. E quantos jogos? Foram... Meirinho, quantos jogos? Quantos jogos, Meirinho? Aqui tem plateia, aqui agora. Já são dez jogos que tomam a plateia aqui. É Meirinho. É Meirinho. Dez jogos sem tomar gol. Faz gol em todos os jogos. E o Fluminense só passa se fizer três? Três gols. No seu caso é difícil. O Flamengo tem hoje o técnico que dirigiu a seleção brasileira nas duas últimas copas do mundo. A Amarelinha? A Amarelinha. Eu gosto muito da Amarelinha, eu sou um patriota. Então... Viram dois pirangas, mas... Perdão, eu sempre que falo da Amarelinha, eu me emociono. Com muito orgulho e muito amor. Sim, que eu vejo o pneu... O senhor é do movimento verde e amarelo? Eu sou um patriota, por favor. O senhor... Eu estou perguntando. O senhor é comunista. Pois não, continue. Então, é evidente que essa reversão de resultado, o Fluminense não vai conseguir. O Flamengo já está na final do campeonato e é o virtual campeão carioca. Eu gosto de defesas assim. Breves, assertivas. Doutor Pipo, o senhor tem uma tarefa dificílima. Defenda o Fluminense. Não sabia que o Robério Diogun estava na minha frente. Mas é o que o meu nome colega vai fazer também. Por quê? Não é possível. O senhor vai ter que defender essa possibilidade. Ele está... Já acabou. Não joga mais. É isso. É o que eu prever. É a mãe de Iná junto com o Walter Mercado e o Robério Diogun. Ele foi muito assertivo. É um personagem novo. Mas defenda o seu cliente, por favor. Defenda o seu cliente e não me ataca. O senhor Armani de Urano, deve ser isso. Pode ser, ele me ataca o tempo inteiro. O senhor não é defender o seu cliente, doutor Pipo. É simples. O meu cliente é o atual campeão da Recopa Sul-Americana, da Libertadores e, inclusive, atual campeão carioca, tá? Aliás, bi. Será bi também? Em cima do Flamengo. Lembrando que no último enfrentamento... Água Santa e... No último enfrentamento de mata-mata entre eles, e eu peço que o senhor se controle, no último enfrentamento de mata-mata entre eles pelo Campeonato Carioca, no ano passado, aconteceu a mesmíssima coisa. Primeiro jogo, o Flamengo vence por 2x0. E o segundo? E o segundo, 4x1 para o Fluminense. Não, 4x2. Ah, 4x1. 4x1 para o Fluminense, o Fluminense é campeão. Portanto, no ano passado, no último campeonato, agora é a nova chance. Ou seja, o Fluminense tem o mesmo time, aliás, que é forçado. E o Flamengo, na época, era dirigido por Vítor Pereira. Ah, eu conheço aquele treinador português. Uma pessoa também grátis no futebol brasileiro. Continua também com a mesma base do ano passado. Agora não, como eu disse, excelência. Tite é dirigido o Flamengo. O outro treinador era de onde? Era um português. Era um português, mas era um português. Perdeu. De merda. O que é isso? Perdão. Eu acho que... Não conste nos autos. Perdeu. Portanto, eu não vou fazer futurologia. Eu vou trazer fatos. O que vai acontecer, então? Tudo é possível. Tudo é possível. Se no ano passado, nas mesmíssimas condições, o resultado foi invertido, desta vez, a mesma condição e eu jamais cravo que o futebol está em certo. Veja que o nobre colega... O futebol... Não crava. Ele não defende o futebol. O senhor está tergiversando. Ao contrário, estou dando argumentos de que não está decidido como esse nobre colega já disse, que acabou, que ninguém joga, já está todo mundo de férias. Pelo contrário. Jogue... Quando o senhor diz que não está decidido, o senhor quer dizer que o Fluminense pode ganhar. Mas que pode perder também. Acabei de dar os fatos. Mas pode perder também. Respeitem o atual campeão da América, da Libertadores, que inclusive chancelou o título com a conquista da Recopa, ou seja, é o dono do melhor futebol da América do Eu tenho uma pergunta a fazer para o nosso colega. E é o atual campeão estadual. Portanto, não há mais argumentos melhores do que esse para decidir o tamanho da acabada. Ouça a pergunta do seu colega, por favor. Pois não. Essa pergunta, dessa resposta vai... O Fluminense ganha a Libertadores. Jogou contra o Palmeiras? Azar do Palmeiras. Jogou contra o Flamengo? Azar do Flamengo. Jogou contra quem? Contra ninguém. Boca Juniors. Simplesmente... Um time que não ganha uma Libertadores. O segundo maior que o quadril da Libertadores. Para chegar a final, doutor, para chegar a... Essa pergunta vai ser a última definitiva. O grande Palmeiras que me fala isso é o maior freguês desse bolo. Para chegar a final... São quatro duelos e quatro pancadas. Para chegar a final da Libertadores, para chegar a final da Libertadores, o Boca Juniors ganhou quantas partidas na série de mata-matas? Ele passou por todos os adversários. Ganhou quantas partidas? Passou no regulamento. Quantas partidas, doutor? Ele avançou no regulamento. Quantas partidas? Tem que responder, ele está perguntando. Tem que responder, porque isso aqui é um tribunal. Exatamente. Isso aqui não é uma mesa de bar. Pode ser preso, são seis jogos. Quantas vitórias? Todas nos pênaltos. Não ganhou nenhuma. É vitória. O Fluminense ganhou desse time aí. Ganhou. Porra, mas talvez... Dois um. Doutor, parabéns. O Flamengo... Mas o que é isso, gente? É só uma pergonha. O senhor, o senhor... Isso é... E outra coisa, a claque fica soprando coisas de fundo aqui. É o Meirinho, nós temos o Meirinho hoje. Olha lá, e ó, ele está comemorando a vitória do Flamengo, que eu não sei porquê. O senhor não estava mal, o senhor não estava mal. Quando o senhor lembrou do Boca Juniors... Eu só vou lembrar uma outra coisa para o senhor. Pois não, mas que já acabou. Ele falou de técnico de seleção, coisa técnico deles, e teve nas últimas duas Copas do Mundo, Flamengo. Lembro, o Tite. Sim, Tite. O que aconteceu? O senhor chorou por culpa dele. O senhor, como um patriota brasileiro... É verdade, o Brasil não ganhou. O senhor não ganhou. O senhor não chegou nem à semifinal com ele. Mas isso não consta mais nos autos. O técnico do Flamengo é outro. O do Flamengo é o Tite, é esse mesmo. É difícil, aquele lá da seleção. Doutor, se o senhor dissesse isso, ganhava causa, eu não pedi nem os argumentos do doutor Armani, embora ele seja um grande advogado, mas o senhor é muito fraco. A claque foi embora. As coisas na hora certa. Próxima causa, por favor, na tela, temos ali a Atlético Mineiro. Atlético... Não, esse é outro hino. Atlético Mineiro e Internacional. São dois clubes que vão enfrentar os mais fortes clubes do Brasil, do chamado Eixo do Mal, Rio e São Paulo. Flamengo, Palmeiras, o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, Fluminense, campeão da Libertadores. E a pergunta aqui é, qual dos dois, Atlético ou Internacional, pode fazer frente, bater mesmo nesses clubes do dito Eixo do Mal? O senhor defende o Internacional, doutor Armani, o senhor defende o Atlético Mineiro? O senhor pode começar, por favor. Mas é com muita tranquilidade. Nos últimos anos, diante desse império, dessa divisão... Sim. Palmeiras e Flamengo de títulos, qual foi o único que destronou ambos? Respondo o senhor, respondendo o senhor. Atlético Mineiro, ganhando o Campeonato Brasileiro e ganhando o Copa do Brasil. Quando foi isso, doutor? Há dois anos. Dois anos atrás apenas? É, rapidinho. Ou seja, o Atlético Mineiro tem a mesma base deste time, que destronou ambos. E o melhor, o Atlético Mineiro tem um treinador que é multicampeão. Aliás... Quem é o treinador? Campeão mundial que lhe fez sorrir o senhor como um grande patriota, torcedor da seleção, 2002. Pagal. Aquele, sim. Aquele bigoludo. Sim, que o senhor adorava ele, uma pessoa muito gentil. Gosto muito de Felipão. Sim, simpático. É o técnico. É o técnico do Atlético. Sim, ou seja, o Atlético tem todo o case, sem contar que o grande artilheiro do futebol brasileiro nos últimos tempos, que chegou a 100 gols, 100 gols de 2021 pra cá no Atlético Mineiro, está lá. E jogando bem. Hulk. Aquele jogador forte. Sim, bonitão. Ele. Ou seja... Minha esposa gosta muito dele, acha ele muito formoso. Ah, é? Porque ele é forte, né? Sexy. Musculoso, ela diz, né? Ela não fala esses termos, porque ela sabe que eu sou uma pessoa um pouco conservadora. Mas se refere ele de uma forma barruda, né? Fala assim. Ou seja, o Atlético Mineiro tem toda a estrutura, um time bom, um time competente, muito bem treinado. Ah, o Campeonato Mineiro agora está acontecendo, está desenrolando. O Atlético tem a total condição, está vacinado. Muito bem. É o termo, a gente, se vacinem. Está vacinado para, de novo, fazer uma temporada e bater de frente contra esses. Muito bem. Foram muito bons os... Muito obrigado. A sua defesa hoje foi muito boa. Muito obrigado. Citou o Felipão, citou o... O Zagalo. O Zagalo, citou os títulos recentes. O senhor foi muito bem, se preparou. Muito obrigado. Percebe-se que o senhor se preparou. O doutor Armando, o senhor tem uma tarefa... O senhor nunca é muito difícil, porque o senhor é um grande advogado, mas nesse momento... Está difícil. Está difícil. Está difícil. Confesso que é uma tarefa muito árdua. Confesso. O Internacional está bem preparado para essa temporada, excelência. Contratou jogadores importantes. Eu até anotei aqui. Você se preparou também. Sim, contratou o Meia Johan, que foi batizado de Johan, porque o pai fez uma homenagem a Cruyff, Johan Cruyff. Um dos maiores jogadores do mundo. Está citando, abriu o Johan. Entendeu? Começamos. Começamos bem. Muito bem, vamos lá. O zagueiro Robert Renan, que o Corinthians cedeu para contratar o quartilheiro Yuri Alberto. Bom jogador. Muito bom jogador. E contratou também os atacantes Alário e Santos Borré. Borré. Jogaram juntos no River Plate, foram campeões da Libertadores. Mas é um grande time esse tipo. Um grande time. Já pega dois jogadores acostumados. Decisões. Com estofo e grandes partidas. Tem o Rossi, goleiro da seleção do Uruguai. Rossi. Rossi do Flamengo. Rossi. Obrigado, nobre colega. Não tem problema, eu sou uma pessoa gentil. Não é apenas um engano. É claro que a minha causa está ganha. Então é lógico que eu estou ajudando. Todos nós cometemos enganos. Todos cometemos enganos. Esse Rossi é aquele do bombom, o Ferreiro Rossi? É da família. Não, não é da... Aliás, eu conheço muito o pessoal. Comenta. Eu conheço o pessoal. Gosto muito de chocolate. A minha esposa adora esse bombom. Docinho. Meu docinho. Eu chamo ela de docinho porque ela gosta muito de um bombonzinho. Só queria... Mas eu posso conversar com o Rossi. A família do Rossi? É? Podemos entregar esse ano até o final do ano. Eu só interpelou. Vários, vários... Eu quero ajudar o senhor. Na verdade, esse aí é Rossi. O Rossi tem que ter. É da família dos pratos. Não, mas é que ele fez para disfarçar. É que ele é da... Essa família dele é aquela que faz panela. Esse fornecimento de chocolate, de bombom, ali é roxido. Conheço o pessoal até o final do ano. Muito bem. Até o final do ano. Muito bem. Até o final do ano. Fique tranquilo quanto a isso. Mas prosseguindo, minha... Não, acho que não precisa mais nada, doutor. Não precisa. A causa está ganha aqui para o senhor. Parabéns. Grandes contratações. Perfeito. Muito obrigado, doutor. O senhor estava indo bem, mas aqui o nosso doutor Armani, ele trouxe dados novos, dados recentes dessas investigações e que, infelizmente, se sobrepuseram à sua argumentação, que não era ruim, diga-se de passagem, mas o senhor continua sendo um advogado. Mas o time dele não ganha nada faz muito tempo. Eu vou ganhar bombom. Muito obrigado a todos vocês por mais um final placar. Amanhã, não, semana que vem voltaremos. Deem a sua curtida, seria muito interessante. E façam os seus comentários também, tá bom? Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Então, já. Depois da sessão, então, é um horror. Doutor Armani, muito obrigado. E a pergunta que fica é, vocês querem conhecer Docinho, o Docinho, o Docinho, a esposa do Meritíssimo, Flalalalvio? Sim ou não? Ela está agora. Quando vocês derem o like, vocês aproveitem e mandem uma mensagem. Sim, queremos ver quem é a Docinho. É isso. Tá bom? Deixem likes. Deixem likes. Ela quer ser uma influencer agora. Vamos ajudá-la. Estou muito animado. Muito obrigado. Tchau. Tchau, até logo.